As mudanças começam desde a entrada do presídio. Um conjunto de grades vai permitindo que o interno avance na entrada só depois da permissão do agente de plantão. Todo o prédio também recebeu câmeras de segurança e o monitoramento passa a ser feito desde a primeira porta. Na recepção, as grades seguem padrão que permite a revista no interno, que sai para trabalhar durante o dia e volta para dormir no local. O interno, quando sai para a rua, tem acesso às diversas situações. E muitas vezes retorna um embriagado, drogado, né? Então, com arma e com número reduzido de funcionários, não dava porque a gente realmente efetivava um trabalho de primeira qualidade. A casa do albergado tem hoje 465 internos e a reestruturação foi realizada depois que dois agentes penitenciários foram assassinados no local, o último, no dia 11 de fevereiro. Nós estamos melhorando a questão da segurança dos nossos agentes, uma entrada mais segura e isso vai impedir com vidros a prova de bala e de forma que eles sejam revistados em segurança para impedir que aconteçam fatos como já ocorreram. Os investimentos no prédio custaram 46 mil reais. Uma área com grades e calçada também foi construída para que os internos que descumprem medidas e ficam impedidos pela justiça de sair, possam tomar o banho de sol. No local, trabalham cerca de 15 agentes penitenciários em cada plantão. Para o sindicato da categoria, a reestruturação vai garantir mais segurança para os trabalhadores. A obra é uma reivindicação da categoria, demonstra um respeito para a categoria, mesmo sendo uma obra simples, mas de grande valia, que pode evitar novas mortes.